Oi pessoal! Oi! Tá no ar mais um Drops do BS. A reunião nacional de líderes está na capa dessa edição. A atividade foi transmitida em mais de 600 pontos em todo o Brasil e foi repleta de relatos e incentivos inspiradores. E durante a atividade foi apresentado o livro Diretrizes para Líderes, que será oferecido aos líderes de comunidade da BSGI, além do novo site da Editora Brasil Seca. Se você ainda não conhece o novo site, fica tranquilo que o link estará na descrição do vídeo. No Indi, a Presidente Keda incentiva os jovens sobre a importância de espalharem na sociedade o coração que anseia pela paz. E no encontro com o mestre, a reflexão é sobre o diálogo e a importância das reuniões e encontros que promovemos com este objetivo. Num trecho ele diz, não há necessidade de se preocupar demasiadamente com as formalidades. Acredito que devemos criar um ambiente em nossas reuniões a ponto de os participantes dizerem que realmente gostaram e que aprenderam algo valioso da filosofia budista. E aí, Ale, já está se preparando para o exame do budismo? Me preparando eu estou. Agora preparada já é outra história, Bruno. Mas fica tranquilo, Ale. Na página 10, sai o simulado do exame do primeiro grau. Mentira, simulado? Eu adoro o simulado do BS. Agora sim eu vou ficar preparada. E tem mais, liderar pelo exemplo é o tema do Aprender com a Nova Revolução Humana desta edição, escrita pelo Sr. Hiromar Sikeda. Bruno, o BS está cheio de coisa boa. Tem relato de estudante, artigos sobre tecnologia e é claro que fecha com chave de ouro com a Nova Revolução Humana. E Ale, a gente não pode esquecer que nessa edição sai um guia sobre a nova plataforma da editora. Que demais! Agora está muito mais fácil ler as matérias pelo celular. Mentira, vamos fazer isso agora mesmo? Vamos, só que vamos despedir do pessoal primeiro. Tá bom. Tchau! Tchau! Tchau!